Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a matemática básica. Qual o valor da expressão numérica? 3 mais 8 vezes 8, dividido por 8 menos 3. Vai dar 5, vai dar 8, vai dar 11 ou vai dar 14? Se souber, palmas o vídeo, tenta resolver e deixa aí a sua resposta nos comentários, beleza? Beleza? Olha só, numa expressão onde a gente tem adição, multiplicação, divisão e subtração. Primeiro, a multiplicação e divisão na ordem que aparece da esquerda para a direita, beleza? Então, resolvo essa parte aqui e repete o demais. Repete o 3 mais 8 vezes 8, de cabeça está quanto? 64 dividido por 8 menos 3, tá? Só resolver essa parte aqui primeiro e repetir demais, ok? E agora, né? Temos adição, divisão, primeiro a divisão, não é isso? Resolvo essa parte aqui, ó, e repete o resto. Repete, então, aqui, 3 mais 64 dividido por 8, vai dar 8, repete o menos 3. E agora, só tem adição, subtração, né? Tanto faz, tá? 3 mais 8, 11. 11 menos 3, dá 8. Isso também pode fazer, também assim, ó. Eu sei que 3 e menos 3 são números opostos, não é isso? Números simétricos eu posso eliminar, pode, ó. Então, esse, com isso, né? E sobrou só o mais 8, dá a mesma coisa. Então, o valor dessa expressão aí é 8, cabarito, letra B. E aí, acertou? Deixe nos comentários, forte abraço. Obrigado, até mais.